A Escola Márcia acaba de completar 50 anos e com a comemoração veio também um livro que narra a história da família Chaves até a fundação daquela que é chamada de o grande legado da educação para Mato Grosso do Sul. A professora Terezinha e seu irmão Pedro Chaves narram um pouco de sua grandiosa história de superação nesse estado que sempre foi um celeiro para inovações. Para nós esse momento é um momento mágico, né? É um momento que coroa todo o nosso trabalho de dois anos fazendo o livro, entendeu? Construindo realmente uma obra que era o resgate de tudo aquilo que a gente começou desde os idos de 1969. Então agora hoje é o dia importante porque nós temos na verdade nesse livro todas as condições de a pessoa saber como a gente constrói realmente algo e como a saga de três irmãos consegue implementar. Começou com o sonho, depois transformou em projeto e depois em realidade. Então nós estamos muito felizes. A gente tem recebido várias mensagens de ex-alunos de todos os lugares, inclusive, vou dizer para você, Argentina, pessoas que estão fora daqui. E os alunos estão correspondendo direto e agradecidos. Isso é uma satisfação. Esse é o motivo. E o resto é consequência. O escritor Rubênio Marcelo prestigiou o lançamento do livro e junto a isso fez uma breve apresentação. Tempo que resgata o percurso marcante de uma instituição de ensino das mais importantes do país. Este livro, que possui catalogação do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul e chancela da editora Life, notabiliza também a trajetória exemplar e vitoriosa de uma família. Tudo no livro é envolvente e de aprazível leitura, pois a Marci tem carisma, tem competência e tem história, como nós sabemos. Rubênio lembra dos tempos em que os filhos estudavam na escola Marci com muito carinho. Mas fazer a apresentação hoje aqui no evento é com muita honra, muita alegria. Porque tenho muita estima por toda a família. Santos Chaves, minha amiga professora Reni, meu amigo Pedro Chaves, meus filhos que cresceram aqui na Marci, os dois. Entraram aqui na educação infantil e saíram da universidade, na UNED. Então a Marci também faz parte da lista. Estou muito feliz. Estou muito feliz.